Música Começa agora, Revidcast, o podcast semanal da Revid. Oferecimento Ribeirão Shopping, sempre muito mais. E Associação de Engenharia, Aquitetura e Agronomia de Ribeirão Preto. Olá, eu sou a Bel de Farias. E eu sou o Murilo Pinheiro. Vamos às principais notícias da semana na nossa cidade e região. É o Revidcast, o podcast da Revid. Vamos aos números da pandemia. Segundo o boletim de consórcio da imprensa desta quarta-feira, dia 23, no Brasil já são 507.240 mortes. Ultrapassamos a marca de meio milhão de vidas perdidas. São 18.170.778 casos confirmados da Covid-19. E sobre a pandemia na cidade, os números ainda são preocupantes. Mas a situação teve uma leve melhora com as internações nas UTIs. Os hospitais de Ribeirão Preto têm 91,36% de ocupação nos leitos. Em 200 dos leitos, os pacientes internados em estado mais grave da doença usam respiradores. Lembrando que na cidade, são 324 leitos destinados ao atendimento de pacientes com coronavírus nas UTIs. As enfermarias de Covid-19 têm 271 pacientes internados na cidade, valor que equivale a 81% de ocupação dos 333 leitos destinados ao tratamento de pessoas em estado grave da doença. Cinco dos pacientes estão respirando com auxílio de respiradores, segundo os dados atualizados da plataforma leitoscovid.org. Já foram registrados 90.196 casos de pessoas infectadas pelo coronavírus, desde o início da pandemia da Covid-19, até amanhã desta quinta-feira, dia 24. Desse total, 81.573 pessoas se recuperaram da doença, mas outras 2.503 pessoas perderam a vida. Agora vamos falar sobre a vacinação. A Secretaria Municipal da Saúde abriu o agendamento para a aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid-19 em pessoas com idade entre 43 e 59 anos. Para essa faixa etária, a vacinação ocorre nos dias 25, 26 e 28, em 36 postos de vacinação pela cidade. Já são 330.203 doses aplicadas, foram 236.676 aplicações de primeira dose e 93.527 pessoas que concluíram o processo de vacinação com as duas doses. E por conta da situação da pandemia no estado, que ainda está com números preocupantes, o governo ampliou a fase de transição do Plano São Paulo até 15 de julho. O governador João Doria classificou como uma medida de cautela e precaução em razão dos índices elevados de casos, internações e óbitos em São Paulo. Murilo, é uma medida adequada? É, acho que sim. Na verdade, quando você olha as medidas, praticamente está quase tudo funcionando, não na capacidade total, mas todos os setores estão abertos com funcionamento parcial. O que a gente está esperando ainda é que haja, como a gente acabou de citar ali anteriormente, que haja uma queda nesses índices de internação da UTI. Eles ainda permanecem muito, muito altos, em níveis muito preocupantes, com mais de 92% das UTIs ocupadas. O que a gente está esperando e torcendo é que nos próximos dias esses números aí comecem a ceder até pelo avanço da vacinação. Uma boa notícia para quem está procurando uma nova colocação. A Prefeitura de Ribeirão Preto, por meio da chefia de divisão de trabalho, emprego e renda da Secretaria de Inovação e Desenvolvimento, divulga a abertura de 50 vagas de emprego para a função de auxiliar de cobrança por telemarketing. Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve ter ensino médio completo e residir em Ribeirão Preto, sem necessidade de experiência no ramo. E também os postos de atendimento ao trabalhador de Ribeirão Preto, Jabuticabal, Pontal, Monte Alto e Serrana estão com 81 vagas de empregos abertas pelo Sistema Nacional de Empregos, CINE, nesta quinta-feira, dia 24. Um dado importante sobre o emprego em Ribeirão vem do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, do governo federal. Ribeirão Preto gerou, em 2021, o total de 3.935 novos postos de trabalho, de janeiro a abril, com um estoque de 224.145 empregos no município. Foi marcada a data do leilão do aeroporto Leite Lopes, em Ribeirão Preto, para o dia 15 de julho, na B3, antiga Bolsa de Valores de São Paulo, Bovesta. O evento, marcado para as 14 horas, contará com a presença do prefeito Duarte Nogueira e deverá ter a participação do governador João Dória, do PSDB. O Bloco Sudeste, do qual Ribeirão Preto faz parte, junto a outros 10 aeroportos, receberá investimentos de R$ 266 milhões ao longo do contrato de concessão. Os valores serão distribuídos para ampliação de capacidade, melhoria da operação e adequação à regulação. Vamos falar sobre um projeto de lei aprovado pela Câmara de Vereadores de Ribeirão Preto, que suspende as ações de despejo, enquanto durar o estado de calamidade pública, causado pela pandemia do novo coronavírus. A proposta segue agora para a sanção ou veto do prefeito Duarte Nogueira. De autoria dos vereadores Judete Zilli, Duda Hidalgo, do PT, Luiz França, PSB e Ramon Todas as Vozes, do PSOL, o texto suspende todos os tipos de decisões liminares e ações de despejo do poder público. Ainda segundo o projeto, a suspensão se aplica a imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar. Segundo os vereadores, o objetivo dessa proposição legal é promover a defesa à vida de famílias de baixa renda que ficaram com suas situações agravadas em estados de calamidade pública decorrente da pandemia do novo coronavírus. Segundo dados da Prefeitura, o município possui atualmente cerca de 90 ocupações irregulares. Nos últimos anos, o Executivo tem promovido ações de regularização fundiária com a entrega de títulos de regularização para as famílias na intenção de sanar o problema. Murilo, o que você acha dessa iniciativa dos vereadores? Acho que foi muito boa, uma iniciativa até de humanidade, de não tornar mais difícil ainda a vida dessas pessoas. Essas pessoas que viviam na economia informal, que andavam pelas ruas, juntando objetos para revender, eles tiveram, sofreram um impacto muito grande nas suas vidas. E qualquer atitude agora, de colocar essas pessoas, retirá-las dos seus lares, é uma atitude até desumana. O que a gente precisa pedir que o poder público faça mais, são investimentos no setor habitacional para proporcionar a essas famílias condições de moradia que sejam mais dignas. E agora vamos ouvir a arquiteta Mirelle Dino, que vai trazer as últimas novidades da Associação de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Ribeirão Preto, um parceiro do Revidcast. Oi pessoal, eu sou a Mirelle Dino, e com meus colegas Fabíola Narciso e Bruno Prota, apresento o Painelcast, o podcast da Associação de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Ribeirão Preto, a AERP. O episódio 8 está no ar. Você já teve um sonho profissional? Sabe como sair da imaginação para a vida real? Nós conversamos com Dimas Facioli, consultor de recursos humanos. A gente se autoconhece muito pouco também, não só do ponto de vista técnico, de formação, de experimentação, como se conhece pouco comportamentalmente. Ouça o episódio no Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts ou no site www.aerp.org.br. Siga o arroba AERP e o arroba Painelcast. Venha conversar com a gente. Revide. Agora vamos ouvir o nosso repórter Paula Polinário para nos contar as novidades na política. Oi Bel, oi Murilo. A Câmara Municipal dos Vereadores aprovou um projeto de lei que obriga a Prefeitura a compartilhar a lista de vacinados contra a Covid-19 em Ribeirão Preto. O projeto segue agora para a sanção ou veto do prefeito Duarte Nogueira. Vale lembrar que em maio o prefeito vetou um projeto semelhante alegando que ele ia contra o sigilo dos pacientes. O projeto que foi aprovado nesta quinta-feira é de autoria do vereador Lincoln Fernandes do PDT. Segundo a proposta, a prefeitura deverá compartilhar os dados do vacinado apenas com a Câmara Municipal. Em contrapartida, os vereadores não poderão divulgar nenhum dado confidencial dos vacinados no município, apenas se for comprovada a fraude na vacinação. Outra história que gostaria de trazer aqui é sobre as obras paradas na cidade. A Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto, a CIRP, enviou um ofício para o Ministério Público para que ele apure o andamento do contrato e o cronograma das obras nas avenidas Dom Pedro e Saudade. Segundo a CIRP, o motivo são os atrasos para a conclusão dos serviços e a falta de clareza sobre o cronograma. Essa não é a primeira vez que a Associação reclama dos impactos do andamento das obras na cidade. O ouvinte pode encontrar mais informações sobre essas duas matérias no portal Revide. Bem, por hoje é isso e até semana que vem. Marina Aranha, editora da Revide, vai nos contar quais são os assuntos mais relevantes da edição desta semana. Oi, Murilo. A reportagem de capa da Revide desta semana é da nossa jornalista Paula Zuliani, que aborda os novos formatos de festas juninas em Ribeirão Preto, drive-thru em quermesse, kits juninos e organização restrita em casa para não causar aglomeração, mas também curtir o momento. Além disso, a revista traz uma entrevista sobre acidentes domésticos, reportagem de saúde destacando as diferenças entre as vacinas contra o novo coronavírus e, em educação, o aumento da procura por reforço escolar nesses tempos de pandemia e ensino remoto. Para conferir a revista desta semana, basta procurar por Revista Revide nas redes sociais. Boa leitura! Revide E agora, vamos ouvir da editora do portal Raíssa Schaefer quais foram os destaques da semana. Olá, Bel. Olha, uma das matérias que mais chamou a atenção dos leitores do portal Revide foi a abertura do concurso do Banco do Brasil. São mais de 4 mil vagas em todos os estados e a maioria delas por cargo de escriturário, que tem salário inicial de R$ 3 mil para uma jornada de 30 horas semanais. Ao todo, são 4.480 vagas, sendo que 2.240 já são imediatas e outras 2.240 vão ser destinadas para a formação do cadastro de reserva. Lá na home do portal Revide tem o link para quem quiser fazer a inscrição, que vai até o dia 28 de julho. E outro destaque na semana do portal é sobre moradia. A Câmara dos Vereadores de Ribeirão aprovou, na sessão de terça-feira, dia 22, um projeto que suspende as ações de despejo aqui em Ribeirão enquanto durar esse estado de calamidade pública, né, causado pela pandemia do novo coronavírus. A proposta vai seguir agora para a sanção ou veto do prefeito. O texto suspende todos os tipos de decisões, liminares e ações de despejos pelo poder público. Ainda segundo o projeto, a suspensão se aplica a imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva para o trabalho individual ou familiar. Segundo dados da Prefeitura de Ribeirão, o município possui atualmente cerca de 90 ocupações irregulares. Nos últimos anos, o Executivo tem promovido ações de regularização fundiária, com a entrega de títulos e regularização para as famílias na intenção de sanar esse problema. Na matéria, você tem todas as informações completinhas lá no revide.com.br. É isso aí, pessoal. Até semana que vem. Marina, e para o fim de semana, quais as dicas de filme, livro e série que você tem para sugerir aos nossos ouvintes? Eu estou de volta com as dicas culturais da semana e começo com uma sugestão imperdível. O filme Luca, da Pixar, disponível no Disney+. Na animação, o garoto Luca, uma espécie de ser aquático que vive em um mar próximo da Itália, descobre um amigo, Alberto, que o leva para a superfície terrestre. Nela, assim como o amigo, Luca adquire a aparência humana, desde que não entre em contato com a água. Junto de Alberto, ele parte em busca de uma vespa, aquela motocicletinha que, para eles, é um sinal de liberdade. Entre descobertas e sonhos, nasce uma grande relação entre os dois, com emoção para deixar muito marmanjo com o olho cheio de lágrima. Para quem prefere curtir um seriado, a dica é o nacional DOM, produção disponível no Prime Video. Na trama, Victor é um policial que dedica a vida na luta contra as drogas, mas seu filho Pedro vai de um jovem usuário de cocaína a um dos mais procurados criminosos do Rio de Janeiro. Tensão para ninguém colocar defeito. E para encerrar, na literatura, a sugestão da semana é tempo de cura. Como podemos nos tornar seres completos, firmes e fortes? Da monja Cohen. Na pandemia, a desigualdade social, o racismo, a polarização e a ansiedade deixou o mundo enfermo. Nessa obra, a monja Cohen convida os leitores a inaugurar um novo tempo, sendo capazes de cuidar de si e dos outros por meio dos ensinamentos do Zen Budismo. Por hoje, fico por aqui. Na semana que vem, volto com mais sugestões. Use máscara, fique em casa e até a próxima. Revide Quero agradecer aos ouvintes que nos acompanham toda semana e desejar um excelente fim de semana para todos. Bom fim de semana para todos e obrigado por nos acompanhar. Até a semana que vem. O Revidecast tem a edição do Rodrigo Leone e está disponível nas plataformas de áudio Spotify, Amazon, YouTube, SoundCloud, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. Você ouviu o Revidecast, o podcast semanal da Revide. Oferecimento Ribeirão Shopping, sempre muito mais. E Associação de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Ribeirão Preto. Informação de qualidade tem valor. Incentive o bom jornalismo.